E no vídeo de hoje a gente tá indo no boliche pela primeira vez. Eu nunca fui no boliche, boliche é bem cara dos Estados Unidos. É, bem estilo dos Estados Unidos, Unistate. Então, mano, vai ser uma sensação muito única, a gente nunca foi. Vai ser a nossa primeira vez. E você vai acompanhar esse rolê. E pensar pra ele tão destruindo. Olha, 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 mano. Pra estar metendo louco ali. Já tu meteu o olho na frente, mano. Porque eu tenho que ser o brilho do dia. Ah, mas não, tem um cara destruindo ali, olha. Muito bom. E é isso, barulheira. E é isso, mano. Eu não tenho nem o que falar sobre como vai ser. Sobre qual é a minha expectativa pra lá. Vou ter que ver tudo na hora de primeira. Porque, tipo, velho, eu nunca fui. Só vi em vídeos, em filmes, né, bonita? É, mãe. E é isso, mano. Então, vamos lá ver de pertinho. E ver como é que vai ser isso. Espero que a gente consiga jogar bem e não passar vergonha, né? O que a gente vai é te passar vergonha. Então, vamos meter o pé, mano. Pra gente ganhar tempo. Porque nós já temos que ir pra academia hoje. Então, vamos lá ganhar esse bol... Ô, vamos ganhar. Olha, vamos ganhar o que, meu. Ganhar o que, moço? Vamos jogar ou passar vergonha. Só o que dirá vai ser quando nós chegar lá, né? A atualização do rolê já estamos chegando. Tão bem perto de lá. Falta 12 minutos. 12 minutinhos. 12 minutinhos, nós chegamos lá, né, bonita? Exatamente. E eu tava pensando aqui, vamos fazer o seguinte. Quem perder lá no negócio do bilhá, não sei como é que funciona, mas deve ter algum perdedor. Vai ser nós dois. Quem perder, paga o MEC. Vamos, fechou. Quem perder, vai pagar o MEC hoje. Então, vamos lá. Vai animar mais a brincadeira, né? Eu já tô ansioso pra ganhar. Eu vou perder, né, mano? Mas eu vou ganhar. E tu sempre perde pra mim. É normal, né, mano? Brincadeira lá do tirozinho, eu perdi também. É a vida, bebês. Mas quem já pensou se eu ganho hoje? Eu vou sugar ela no MEC até o pau. Atualização do rolê. Finalmente estamos chegando, mano. Tá aqui há dois minutinhos. É por aqui mesmo. Então, chegando lá, eu gravo mais pra vocês. E eu já tô ansioso pra jogar boliche e tudo bonita. Eu também. Chegando, mano, é aqui. Aqui que tem todos os negócios lá. Ixi, tem muita coisa, velho. É tipo o shopping, né? É, aí é o shopping. É um shopping. É um shopping. É um shopping, mano. É como se fosse um shopping P21. Nunca tinha vindo aqui, mano. Já achamos uma vaga aqui pra deixar o carro. Agora só meter o pé. Mano, e olha como é aqui, velho. Muito doido. Lá atrás tem o Marzão lá, né? Que é o Rio que tem aqui. E aqui já é o tal do P21, que é onde tem o bolinho. Aqui, uma pá de brinquedo aí. E vamos lá, né? Vamos ver, vamos ver. Mano, e do nada aqui, olha, um besouro aqui. Meu Deus, Elin. Meu Deus. Que susto, velho. Cortou. Minha mão, picou minha mão. Olha aqui, olha. É uma abelha. Essa abelha aqui, mano. Ele entrou no meu cabelo. Fiz uma aí, tá vendo essa abelha aqui? Do nada, bicho. Picou meu dedo. Então, eu tô falando que era um besouro. Deixa eu ver. Você que era um besouro, uma abelha. Picou, picou. E é isso, mano. Começamos bem. A picada de abelha. Meu Deus, vai inchar. Vai inchar. Ué. Cheiro de cúspi. Cheiro de cúspi com picada de abelha. Mano, olha essa máquina, velho. Imagina tu num carro desse, gente. Vai lá, finge que é teu. Vai lá, poderosa. Nossa, que é vergonha. Só finge. Deixa eu fingir que é meu. Vem cá, vou fingir que é meu. Meu Deus, eu imagino que é meu. Meu Deus, Elin. Sai, Elin. Meu Deus, que vergonha, gente. Ele é doido. Olha essa vista, mano. Aqui é muito lindo, velho. Tá lindo. O mazão lá embaixo. E agora vamos lá procurar a entrada, né? Pra nós poder ir. Eu tava conversando com a Gina, que é só os carros, os carros bmzona. E dentro a gente pensa que tem um novinho, não. É só o velho. É só os veículos de cabeça branca. Tá maluco. É doido. Quem deve que fosse um velho rico? Matou perto de ela de ficar velho. Você só fala da picaninha. É. Realmente. Mano, a gente tava falando ali com segurança e ele falou que fica aqui pra cima o boliche. Dois escadas aqui subindo. Aí vai ter uma escada parecendo não sei o que boliche. Ele só subiu essa escada. Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. Gostei só assim. É negócio de medo, ó. Olha só. Olha só. Eu não entendi também, não. É um negócio esquisito aí, hein? Não sei o que é isso, não. Mano, olha só a paisagem, velho. Se liga. Gostão lá. Ah, poxa, mano. Muito toque aqui, velho. Tem muita coisa aqui em cima, ó. Faltam achar o negócio da boliche agora. Eu ia falar achar, falei assar. Olha isso aqui, mano. Essa barraquinha aí, olha. É um restaurante. É um restaurante, mano. É um restaurante pra almoçar. Caraca, mano. É bem doido aqui, velho. Olha. É tipo medieval, tá ligado? Tem um negócio bem doido aqui, olha. Tem uns cartãozinhos. VINC. Que medieval não vim aqui, olha. VINC. Alguns momentos depois. Agora sim, mano. Perguntamos pra mais uma pá de gente. Até nós acharmos. Mas é muito perdido, né, velho. Ih, criança lá. Eu ia falar criança latindo. Que onda é essa, meu irmão? Criança chorando. Cachorro caramelo latindo. Olha só, mano. Como que é a entrada. Muito top aqui. Muito top mesmo, velho. Tem tudo, mano. O pessoal aí jogando. Mano, a primeira vez que nós estamos aqui. E lembrando, mano, que hoje é a nossa primeira vez aqui no boliche. Então, mano. Eu nunca fui boliche nenhum ali. E aqui é zero experiência. A gente não sabe de nada. Vai aprender junto. Vocês vão ver tudo como é que vai, como jogar. Se vai jogar bem ou não. Quem é experiente aí vai dar dica pra nós, pra vocês. Mas vamos logo lá. Ver quanto é que é o valor, que é o mais importante, né? É verdade. Mano, olha só a coisa que tá custando aqui, olha, mano. De segunda a quinta, tá R$130. Aí aqui uma hora, uma hora na pista, R$180. Sextas às domingas. Hoje é quarta, né? Então hoje tá R$130. Então, mano, ele já colocou o meu nome aqui e o da Gene. Aí vai computar lá em cima, ó. Vocês vão poder ver lá? Tá ali e tá embaixo lá, tá o J de Gene. Aí vai computar certinho os pontos pra ver quem que vai ganhar. Mano, essa aqui é a bola, olha só. Eu nunca peguei na primeira vez, né? Então eu acho que deve... Pegar na bolinha. Pegar na bolinha. Lá ele. Tá estranho isso aqui, velho, de jogar. Segunda a bolinha, lá vai outra segunda. Ah, ainda tem a chance de derrubar aquela última lá. Tem? Ah, tem a última lá, ó. Nossa! Foi uma bosta. Foi uma bosta. Você é ruim. Agora a verdade é bonita, vamos ver. É aqui, olha. Pega assim, olha. Pega assim, pra tu poder... Só pra tu pegar apoio no dedão. É aqui que tu joga, entendeu? É. Aí tu só rola ela, entendeu? Bora ver agora. Pegar apoio, viu? Pegar apoio pra trás e taca. Uh, derrubou. Mas tá. Não gostei. Não gostei. Joga com mais força no meio. Mira no meio. Eita bagaceira, agora vai, agora vai. Bilhado é muito... Um strike. Conseguiu um strike. Strike. Spare. Não, spare é quando tu acerta a nove, né? Agora é minha vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Horrível. 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 Eu fui melhor do que você. Eu sou o melhor. Ficou faltando um. Ficou um lá. Mano, pelo que eu entendi, são duas rodadas. Tipo, tu joga, derrubou não, ficou um. Mas tu joga de novo pra tu tentar derrubar tudo. Gente, se pronta? Um, dois, três. Pega apoio. Eita bagaceira, quase que ela caiu. Quase que tu caiu. Quase que caiu, mano. Vai pra próxima agora. Na força do ódio, vai. Ih, vai. Faltou três, faltou três. Deu ruim, hein? Ó, bem, bora ver quanto é que tá a pontuação aqui. Ó, tá dezoito a dezenove. Tu tá com dezenove na minha frente, mano. E vamos lá pra mais uma, né, mano? E agora? Nossa! Eita! Faltou só algumas, ó. Só duas, eu acho. Tocou quantas? Duas, né? Não sei, acho que só duas. Vamos lá, tem que entrar o passador pra duas lá, ó. Vai. No mesmo lugar. É gol, é gol! Gol! É gol! E fez gol! Ele mirou e fez gol no boliche. Espare, espare, espare. Olha lá, olha lá. Quero só ver, hein, mano? Mais forte. Que que é isso, meu Deus? Pra que essa fraqueza aí? Ela tá dizendo que é por causa da unha, porque ela não conseguiu tacar. Parece que ela não faz muito, parece que ela não faz muito. Mais nada, moça. Jenny, e agora? Agora vai. Bora ver, bora ver, bora ver. Acerte. Ué, miserável, mano. Ih, caramba! O medo é que quando eu não quis perder, vai pagar o almoço no Mac. É, mas calma, só acaba quando termina, bebê. Olha lá como é que tá. Pra vocês verem aí, mano. Eu tô com 28, a Jenny com 29. Ela tá na frente. Agora, Ueli, vai. Lavamos nós, lavamos nós. Tá faltando ódio. Ui! Péssimo. Tô muito mal com a mão. Meu Deus, muito péssimo. Até eu tenho unhas. Vai, 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 vai. Ih, não vai. Vai, vai, vai. Tá muito ruim, velho. Já separa teu bolso aí pra tu pegar o Mac. O Mac não. Negativo, só acaba quando termina. Força, gente. Força do ódio. Meu Deus, a unha foi junto. Eita, caramba, deu bom quase tudo, moleque. Mami, olha só que mentira. Ela tá com 43 e eu com 38. Que roubo joga, que roubo bom. Vai, vai, vai. Errou, errou. Ela vai acertar ainda. Ah, miserável. E vamos lá agora. Vamos tentar. Eu tenho que virar esse jogo, mano. Já deu de perder pra mim. Ué. Oxi. A minha unha vai junto com isso aí. Nossa, tá muito ruim. Tá muito ruim, velho. Meu Deus, velho. E agora? Minha Nossa Senhora. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Como, Matinho? Foi. Ó, tu passou a gente. Tu vi, tu vi, tu vi. Eu já ouvi, rapariga. Agora a Verda Bonita tentar virar o jogo, né? Que eu já virei de novo. E bora ver se ela consegue. E agora? Vai strike? Ah, miserável. Foi quase um strike. Faltou duas, mano. Mais uma rodada pra Bonita. Bora ver agora. Meu Deus, o que foi isso, velho? No meio. Meu Deus do céu, como é que tu pode, mano? Meu Deus do céu, como é que tu pode, mano? Meio perdendo, tu tá me ganhando. Como é que pode isso? Que roubo é isso? Mano, eu já tô desistindo, mano. Todo jogo que eu invento pra jogar com ela, eu perco. Vai, menino. Vai jogar, vai. Eu não acredito. Eu não acredito. Três também, igual eu, mano. Você faltou três? Não, tá. Filha da mãe, velho. A atualização, mano, olha quem tá na frente. A Diffne, como sempre, bonita, ela tá na frente, né, Bbis? Eu ali atrás, ó, 77 e ela com 81. Mas é isso, né? É a vida. Só desvi passar ele, vai? Desvi passar agora, mas desvi passar. Vamos ver. Mano, essa foi a última rodada. Pra me ganhar, ela tem que não fazer nenhum ponto. Porque ela tá com 89 e eu tô com 90. Olha como ela tá aí, ó. Tá com sangue nos olhos pra me ganhar aí, né? Erra tudo. Erra, erra tudo. Erra tudo. Vai errar, vai errar. Psica da velha chica. E o Ruth apagado pico. Ah, não, velho. Eu não quero apagar esse Mac, não. Tá, poxa. Caramba, que anão, velho. Ah, miserável. Mano, o que acontece? Como ela acertou o Spyro, né, que ela falou. Ela ganhou a mesma rodada pra aumentar só os pontos dela. Só faz mais. Ou seja, mano, deu ruim, mano. Ela tem mais uma rodada, porque ela derrubou os sete de uma vez. Então vai, bonita. Derrubou. Ganhou. Mano, esse aqui foi o jogo. A filha da mãe me ganhou. Meu azar, né, mano? É a segunda vez que ele vem da coisa dessas, eu ganho. A primeira foi do tiro. Eu ganhei também. Ele tem que pagar o que eu quiser do shopping. É isso, mano. É o azar, né? Agora que o jogo valendo já acabou, mano, vamos só botar no time lápis aqui, nós brincando um pouquinho, pra depois nós meter o pé, né, mano? Mas, nossa, mano, que experiência top, velho. Um strike, moleque! Conseguiu o strike, não acredito. Olha lá, um strike, moleque! Mano, só porque não tá valendo, eu tô jogando muito bem, velho. Eu derrubei quase o strike de novo, só porque não tá mais valendo. Acabou, mano. Já deu o tempo aqui e eu tava pensando aqui. Já que a gente tem aqui no MEC, aqui também tem um cardápio com um monte de comida. Então, eu acho melhor ele escolher logo daqui do que lá no MEC, dar todo aquele rolê. A gente nem sabe se tem MEC aqui, eu acho que vai ser. Ah, vamos, vou pagar o lanche hoje, então, aqui. E eu que vou pagar a conta, né? Que eu perdi o perdedor aqui, né, bonita? É, perdedor. É, na próxima o jogo vira, viu, bebê? Se vocês quiserem revanche, mano, comenta aí que eu volto aqui com ela pra fazer um revanche de três partidas. O melhor de três. E é isso, mano. Na próxima eu prometo que eu vou treinar pra ganhar dez. Mano, a gente resolveu vir aqui pra fora. Olha a vista aqui, mano. Que vista linda, mano. Olha só a vista, velho. Achei bonito, viu? Então, a gente vai pedir as coisas aqui. Vamos comer aqui de boas. Não é bonita? É muito topo. É muito topo. Rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Mano, aqui é muito topo. Ops, meu coração caiu. Quer ver que vai dar assim, ó? Meu Deus do céu. E é isso, mano. Depois de se divertir muito, jogar bastante, brilhar, perder... Brilhar? Ué! Que boliche! Depois de perder bastante pra bonita, né? Vamos comer o lanchinho e meter o pé. E na facada de hoje, mano, o que ela pediu foi esse vinho aqui, olha. Frango na pista, no valor de 54 bagatelas e um copo de suco de... De laranja. De 300ml. E é isso, gente. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tô gripada, velho. Tô gostando de volta de ar. Eu também sou só puro caparro, mas é isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A bonita me ganhou. Eu vou pagar a conta certinho. Se gostou, deixa o like, tá, gente? Vem ver de outros lugares legais pra gente ir também pra fazer joguinho assim pra vocês. E é isso. E tamo junto.